Aplausos 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 É praia azul, descansou, Onde é a casa dele de escondeira, Deixou dança, da bando, E o teu é feita tudo pra que eu peguei a porta, A cã do seu pai minha, A cã do seu pai, E foi que se, O mundo vai, É praia, É praia jornada, Vê de brasileiro, Vá chulés, A CIDADE NO BRASIL